Essa onda que existia no mundo todo de partidos de esquerda, de dominar o mundo todo com os discursos deles, estão começando a cair por terra. Dessa vez, mais um partido historicamente alinhado à esquerda resolveu tomar outra postura e derrota para a esquerda no mundo. Pois é, eu estou falando da Finlândia, um país até um pouco conhecido, mas hoje um candidato da direita levou a melhor. Ex-premier conservador, vence as eleições presidenciais na Finlândia. Político no centro mais à direita e pró-União Europeia, Alexander Stubb vence a primeira eleição após a adesão finlandesa à OTA. Vamos lá, que interessante, eu tenho até um ponto interessante para comentar com vocês. Lá na Finlândia é uma república parlamentarista, então lá tem o presidente, mas tem o primeiro-ministro que manda bastante também. Mas quem faz muito a gestão de chefe de estado perante outros países é o papel do presidente da república. E lá ele não fica por quatro anos igual aqui no Brasil, é por seis anos. E detalhe, ele fica seis anos e pode se reeleger duas vezes consecutivos. Ou seja, lá ele pode ficar 18 anos no poder. Ou seja, a Finlândia acaba de ter agora a possibilidade da manutenção da direita no poder por 18 anos consecutivos. Isso não agradou muito. A Finlândia tem um papel sempre neutro em relação às guerras, mas isso começou a mudar. Ela participou da entrada da OTAN fazendo sinalização à Ucrânia e desagradando um pouco a Rússia. E agora, por ter desagradado um pouco a população com essa atitude da Finlândia, veio o premier de direita mais conservador e ganhou as eleições. Pois é, vamos torcer para que ele faça uma ótima gestão e que a direita comece a ter muito mais força aí no mundo. E ele que vai estar representando o país perante o mundo. Então, esperamos que a Finlândia dê um show de civilidade e de democracia pelo mundo. Vamos lá. Outro ponto interessante. Nem todo padre é comunista e esquerdista, igual o Júlio Lancelotti e outros por aí não. Vocês devem ter visto o caso do padre que foi alvo da operação da Polícia Federal por ter tido uma reunião com o presidente da República, Jair M.C. Bolsonaro. Você deve ter acompanhado. Pois é. Outro padre resolveu tomar as dores do padre e entrar em defesa dele. Em um pronunciamento aberto, o Dom Aldair José Guimarães, ele é bispo de Formosa, lá em Goiás, o estado mais de direita do Brasil. Ele fez uma manifestação de solidariedade ao padre José Eduardo, que é de Osasco, que foi alvo da Polícia Federal. Ouça só o que ele falou. No início desta homilia, eu quero prestar minha solidariedade ao padre José Eduardo, da diocese de Osasco, grande amigo, sacerdote de grande vulto para a igreja no Brasil, que nesta semana sofreu busca e apreensão da parte da Polícia Federal na sua casa, tendo ficado sem seu celular, computadores e outros aparelhos, dentro dos chamados inquéritos para averiguar um possível golpe que fora preparado na nação no final de 2022. Nós cremos profundamente na ilibação, na probidade do padre José Eduardo. Lamento que alguns católicos, como ontem pude ver, replicaram nas mídias discursos de ódio contra este sacerdote, alegando a sua intrépida missão de defender a vida se colocando contra o aborto, como muito bem fez na defesa em nome da CNBB, alguns anos atrás, no Supremo Tribunal Federal, defendendo a vida e também por ser um padre profundamente qualificado, visto que é doutor em teologia moral, no combate à famigerada ideologia de gênero. Ao dileto, irmão padre José Eduardo, a minha profunda solidariedade e confiança na sua inocência e na sua probidade. Que Deus continue abençoando o seu ministério sacerdotal e seu magistério teológico em favor do bem da nossa Santa Igreja. Bom lá, acho que o Dom Aldair José, lá de Formosa, Goiás, ele foi cirúrgico aqui ao mencionar esse caso. Ele foi alvo do ódio da Turma do Amor. Por quê? Na verdade, o grande problema não é a reunião com Bolsonaro. Ele é um conservador, é um defensor anti-aborto e contra a ideologia de gênero. E isso incomoda muito no Brasil atual. Então, parabéns ao Dom Aldair José aí. Muito bom a coragem em expor aí o seu ponto de vista. Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com vocês é uma publicação do Sérgio Moro, que realmente chama atenção. A ditadura de Maduro, aqui vizinho, a Venezuela, está cada vez mais arbitrária. E o silêncio do governo Lula, cada vez mais ensurdecedor. E realmente é uma vergonha que a gente está acompanhando. Um partido e um governo que diz tanto ser defensor dos direitos humanos, na verdade, no final das contas, não é bem assim que a coisa funciona. Olha só a matéria que o Moro cita aqui. Ditadura de Maduro prende ativista de direitos humanos. Familiares e amigos de Rocio San Miguel não sabem o paradeiro da ativista, desde que ela foi detida na sexta-feira. Então, Mela, ela é parte de uma ONG internacional que cita abusos militares cometidos pelo governo Nicolás Maduro. Então, Mela fez algumas denúncias. Na última sexta-feira, ela foi presa. E de lá para cá, não existe mais informação do paradeiro dela. Nem se sabe ao certo se ela está viva. E ela é uma ativista de muito tempo pelos direitos humanos. Tá, vamos lá. Vamos refletir. Se fosse uma ativista dos direitos humanos que desapareceu por uma prisão arbitrária em um governo de direita, a esquerda aqui estaria ovulando, né? Estaria gritando como se... Ah, vamos defender os direitos humanos. Como é uma ditadura de esquerda, aliada e amiga do governo Lula, que trouxe o cara aqui com honras de chefe de Estado. Aí não. Aí essa ativista dos direitos humanos não me importa para a gente. Pois é. Então, para você ver como as coisas são, né? Solidariedade aqui, a moça aí que é vítima, é alvo de uma arbitrariedade. Uma pessoa como eu, que sou legalista e nada garantista para te falar a verdade, eu sou totalmente favorável que as ações democráticas sejam sempre pautadas no devido processo legal, nas questões dos direitos humanos, verdadeiros, tá? Não é direito dos manos, não. É daquelas pessoas que realmente se preocupam em liberdade, se preocupam com o cidadão e anda dentro das regras. Isso é o que mais vale. Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é essa da Revista Oeste. Você deve ter visto eu falar algumas vezes já da ex-juíza, atualmente ela não é mais juíza, né? Ou melhor, da juíza aposentada. Ludmila Lins Grilo, ela afirma que teve as contas bancárias bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. A juíza aposentada é crítica das decisões exaradas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A juíza aposentada Ludmila Lins Grilo afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bloqueou suas contas bancárias. De acordo com ela, o ato ocorreu em 8 de janeiro. Ela também não teria acesso à decisão. Em maio do ano passado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu aposentá-la de forma compulsória por ter ser críticas ao Supremo Tribunal Federal, como se queixar do inquérito das fake news. Perdi a aposentadoria, mas não perdi a dignidade. Foi o que disse a juíza. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender. Aqui no Brasil, quando um juiz, um juiz, comete um crime, ele não é caçado, não é punido com caçação, ele é aposentado. Ou seja, a forma de punir um juiz é sendo aposentado. Então, se você pegar juízes que fazem corrupção, que matam, que roubam, ele não vai perder o dinheiro, ele é vitalício. Ele vai ser aposentado. Vai ser aposentado. No caso da Ludmilla Lins, ela criticou. Ela fez críticas. Há um tempo atrás, ela teve as suas redes sociais retiradas. Ela foi proibida de ter redes sociais. Ela criou um perfil no Locals. O Locals já anunciou a saída do Brasil. Já vai sair do Brasil. Ou seja, no final das contas, ela não pode se comunicar aqui com o Brasil, mas disse que vai continuar sempre podendo, fazendo denúncias sobre o que acontece no Brasil. Ela argumentou, segundo a fonte, que é a matéria Revista Oeste, que ela não tem mais acesso a dinheiro nenhum do Brasil, inclusive sua própria aposentadoria. Pois é. Algo muito grave dentro de uma democracia. Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, Poder 360. Lula visita o Egito em momento de tensão do país com o Israel. Ah, o ódio da turma petista Israel. Falar o quê, né? Como é que é o nome daquele pessoal que tinha ódio dos judeus? Estou tentando lembrar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Egito no momento em que as tensões entre o país africano e Israel aumentaram por causa da ameaça de ações militares israelenses no sul da faixa de Gaza. Embora a viagem marca os 100 anos da relação entre o Brasil e o Egito, o conflito na região deve dominar a agenda do chefe do executivo brasileiro. Vamos lá. Eu lembro muito o período que diziam que Bolsonaro era um anão diplomático. Ou seja, Bolsonaro não consegue bons diálogos. Bolsonaro não consegue elaborar bons diálogos com presidentes, principalmente presidentes de esquerda. E aí o Bolsonaro era caracterizado como um anão diplomático, alguém que não conseguia nem conversar direito com outros líderes. Pois é. Mas agora, para mais do que anão diplomático, qual é a caracterização, qual é a forma que esse mesmo pessoal que criticava o Bolsonaro deve chamar alguém que não só não tem muito boas relações, mas que envergonha o Brasil perante o resto do mundo. A grande realidade é essa. Nós estamos falando de uma atuação em que um grupo claramente vinculado ao Hamas, que é um braço, um órgão da ONU, que participou inclusive dos ataques, isso aí tem várias informações, tanto que democracias pelo mundo pararam de bancar essa instituição, como a própria França, aliado do Lula, e o Lula faz aumentar influência para isso, para esse órgão. Agora vem o Lula lá no Egito e não tenha dúvidas, virá besteira das falas do Lula contra Israel. Virá besteiras, besteira da fala do Lula contra Israel. É uma questão de tempo. Escute o que vai acontecer no Egito, eu estou te falando. Então, assim, a que nome se dá alguém que, pior do que um anão diplomático, é alguém que te envergonha diplomaticamente pelo resto do mundo? Coloca no comentário. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero tratar é justamente disso aqui. Esse aqui é o Mohamed Wacham. O exército israelense, ele encontrou um laptop pertencente a esse jornalista. E ele é da rede Aljazeera. E aí resolveram divulgar essas fotos, descumprindo até algumas regras aí, né? Direito à privacidade. Mas resolveu. Pelo menos que a gente descubra terrorista eles não são. Será? Não sei. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. E, se Deus quiser, a gente ainda vai trazer notícias boas por aí. Tá bom? Abraço, pessoal.